Em algum momento? Então, eu tive uma grande prestígio dentro da minha unidade, dentro do sistema prisional. Eu entrei com 22 anos, eu fiz uma agência de segurança presidenciária, me formei em direito com 23 e com 25 eu era diretor jurídico. E em 2006, quando teve os ataques do PCC, acabou o diretor da unidade tendo um problema de saúde, eu substituei ele e ele acabou falecendo. Aí eu me tornei o diretor da unidade lá e fiquei no comando geral do presídio que eu estava. Então, tive um certo distanciamento. Depois de alguns anos, eu já fiquei mais de 10 anos como diretor, fui diretor de trabalho e educação, fui diretor de supervisor, parte jurídica. Eu acabei voltando a ser agente penitenciário, fazendo minha função básica, não participei mais de diretoria. Aí, acabei tendo algumas situações de ter conflito e estar solucionando algum problema. Mas eu mesmo ficar de refém, não. Você nunca viu uma faca no teu espaço? Já, então, como diretor. Eu sempre negociei com... Em 2006, quando teve os ataques, eu era diretor da unidade. Seis funcionários meus ficaram de refém. E a gente foi lá negociar, só que era uma coisa que não era da minha unidade. Ninguém estava reclamando de lá porque lá não tinha atendimento jurídico, não tinha atendimento de saúde, tinha algum problema na unidade. Era um problema do Estado com a facção. A gente ficou... Como é que foi você com essa faca no pescoço? Como é que é isso? Tu não pensa assim, mano, o que eu estou fazendo nessa porra? É, várias vezes eu pensei nisso. Você fica exposto a se entregar para o Estado e o Estado não tem essa reciprocidade. Você vê algumas situações de funcionários que foram assassinados na rua e, tipo, lutaram para quê? Por que se expuseram tanto? Por que acreditaram tanto naquilo? Porque você tem uma dedicação. Você é diretor, você realmente comanda uma equipe, você tem que cobrar as pessoas que são funcionários, você tem que cobrar os presos, você tem que se expor. Será que vale a pena? Para que isso? Será que é interessante? Salário ruim, né? Salário muito ruim. O salário do Estado de São Paulo, apesar de ter o maior número de presos, a maior facção criminosa, é o pior do país. É muito baixo. Então por que você está lá? O que te movimenta para estar fazendo isso? Se você está todo dia, talvez, arriscado a morrer, um salário ruim, eu queria muito entender, porque, tipo, é do caralho ouvir isso até. Eu acho que cada um tem sua missão na vida, né? Eu me formei em Direito e as coisas foram acontecendo. Realmente, ninguém pretende ser agente penitenciário. E pequenininho o cara quer ser bombeiro. Ninguém quer ser urologista também, tem essa teoria. É, então. E as coisas vão acontecendo. Eu mesmo, eu fui jovem e as circunstâncias, eu estava me formando na faculdade, fui diretor jurídico e aconteceu esse problema aí. Era um problema extremamente grande. Em 2006, acabei na sua diretor na idade, me envolvi com o sistema prisional, eu já estudava muito para concurso público. Acabei dando uma aula dentro da administração penitenciária, tinha uma escola, tem uma escola da administração penitenciária, capacita alguns funcionários. E comecei a viajar o estado e dando aula, me envolvi muito. Aí depois acabei me separando da secretaria, me afastei um período, tive um problema de saúde. Quando eu voltei, eu falei, ah, não quero mais isso para mim. Vou curtir minha vida, continuar trabalhando lá, dedicando parte da minha vida, tenho minha estabilidade, mas não vou mais me dedicar a isso. Hoje em dia, eu trabalho de uma forma muito tranquila. Eu só faço benefício para os preços.